Música O último dia do mês de agosto foi de lançamento. A abertura da Escola da Ciência da área de gerenciais contou com a presença de 200 estudantes. Os alunos são os novos beneficiados do programa. Eles passaram por um processo seletivo e agora já começam a atuar no projeto. A Escola da Ciência é um espaço que a Uninove criou para a gente proporcionar para o nosso aluno de graduação o primeiro contato com a pesquisa. E aí quem vem para a Escola da Ciência são aqueles alunos que estão com interesse de seguir a carreira, por exemplo, em pesquisa. Nós temos muitos programas, cinco programas ao todo, e o aluno que está na graduação já pode vislumbrar qual é a possibilidade dele de seguir carreira, não só de ir acadêmico, acabar a graduação e ir para o mercado de trabalho, mas também continuar na pesquisa. Então a Escola da Ciência é isso. É um espaço para o aluno de graduação avançar na pesquisa. Este ano a Escola da Ciência tem novidade. Para a edição de 2013 e 2014, nós estamos reunindo todos os estrictos censos na área de gerenciais e oferecendo uma Escola da Ciência unificada, com o mesmo tipo de programação e conteúdo para os alunos que procuraram esses cursos. A integração entre os cursos foi pensada de maneira a oferecer uma mesma formação aos estudantes e uma melhor troca de conhecimento. O Rafael está ansioso para começar a participar da escola. Eu entrei para esse programa porque eles vão dar muita base para a metodologia científica. Então a gente vai conhecer tudo como fazer um projeto científico, gerar conhecimento científico, de onde buscar esse conhecimento. Então eu considero isso muito importante e é uma coisa que a gente não tem muito próximo dentro da nossa vida acadêmica normal. Então esse programa vai dar muita base para a gente para isso. Esta edição do programa vai durar um ano. Serão 25 encontros aos sábados, um total de 100 horas aprendendo a ser pesquisador. Eles têm diversos benefícios, desde a aprendizagem de como escrever tecnicamente, a escrita técnica deles, que vai permitir eles serem melhores profissionais, tanto no mercado de trabalho, quanto aqueles que escolherem seguir a carreira científica e acadêmica. Também eles podem vivenciar melhor os temas de pesquisa que estão sendo realizados na pós-graduação e vão ter contato com alunos de mestrado e de doutorado, além dos próprios orientadores e eles podem ter um conhecimento em maior profundidade de temas que eles tenham interesse. Além desses benefícios, os alunos podem concorrer a bolsas de estudos fora do país no programa do governo federal Ciências Sem Fronteiras.